Manteiga sem sal. Sem sal também? O que mais, Magali? O pinhão laminado, aí eu coloco ele no forno pra ele ficar crocante. Vou mostrar aqui pro pessoal. Tô na frente da Magali aqui, ó. Ele tá crocante, ó, porque a Magali laminou o pinhão e colocou no forno a 180 graus. Não, um pouquinho menos. Uns 50 graus. 50 graus, quanto tempo eu deixo? Isso, tu vai deixando. Aí tu vê a textura. Deixa ele ficar bem sequinho. Bem sequinho. Olha só, que bacana. Cebolinha? A cebola. Pica ela bem. O bom é triturar. Quem tiver... É 5 gramas, né, que eu vou usar. Meia cebola, mais ou menos? É, uma... Dá menos até que meia cebola. Menos que meia cebola. Trituro, deixa ela bem... Isso. Trituradinha. Se for fazer na mão, faz bem picadinha, né? Se tiver triturador, daí dá uma triturada, que daí ela fica até com menos sabor, né? Fica com menos gosto. Queijo. Queijo ralado. Eu tava vendo queijo aqui, eu tava esperando o momento. Queijo ralado. O queijo é só pra colocar por cima. Não, o queijo vai... Na receita. Vai um pouquinho no preparo, né? Ralado também? Isso. Na finalização, entra no final do risoto, tu entra com o queijo. E no preparo também vai. Isso, no preparo, tu entra com ele na finalização do risoto, tu entra com um pouquinho de queijo e a manteiga. Aí depois, no servir, aí pode colocar, quem gosta. E o ideal, Magali, pra eu preparar esse prato, né? Principalmente se eu for fazer um jantar pra outra pessoa na minha casa, é que eu tenha todos os ingredientes assim como tu colocaste, né? Já faço o pinhão, já deixo o pinhão no forno ali. Cozinha, já deixa tudo preparado, né? Deixa tudo já montado. Temperinho verde, picadinho. É, o temperinho é pra quem gosta, né? Pra quem gosta. Geralmente vai, porque o charque... Pede, né? O sabor é. E, por exemplo, pra quem faz culinária, né, Magali, pras pessoas que não estão habituadas a fazer no dia a dia, a gente não sabe muita diferença, por exemplo, entre um queijo ralado daquele de pacotinho que a gente compra pronto, o caldo de legumes também que a gente compra pronto. Tem muita diferença? Eu ralar o queijo na hora, preparar um caldo de legumes. Sim. A gente sente no paladar. O sabor, sim, o sabor. Porque é super diferente, né? Bem diferente do que chegar lá e comprar um caldo quinoa e colocar na panela. Lógico que é bem mais fácil, né? Mas tem grande diferença. Não vai ter o sabor do nosso risoto aqui do TPM. Vamos começar a fazer, o pessoal vai... O que a gente vai fazer agora com esses ingredientes? Agora nós vamos começar puxando o charque, né? Com a cebola, vou puxar a cebola, entrar com o charque. Tu vai usar agora o nosso fogão aqui. Isso. Quer ajuda aqui? Vamos ligar. Vamos ligar aqui, o nosso fogão é super moderno, ó. A gente liga aqui. Ó. Tu vai usar qual aqui? Essa aqui. Essa aqui? Isso. Então vamos lá, ó. Vou te mostrar aqui que ele vai aquecer, ó. Lá da Art Design, o nosso fogão, ó. Tá dando pra ver a chama? Moderníssima cozinha aqui do TPM. Tá, eu não vou colocar a panela agora, senão vai dar problema, né? Preciso botar primeiro o quê? Aqui a manteiga? A manteiga. Então tá, é contigo. Tu que domina aqui. Não, vamos dar uma aquecidinha. Ah, tá. Tem que dar uma aquecidinha. Isso. Eu não quero incendiar a televisão, né? É por isso que eu tô te perguntando. Aí tu coloca a manteiga. Coloca a manteiga. Deixa eu te ajudar aqui. Passou a manteiga, agora ela derrete ali. Isso. Aí deixa aquecer, coloca a cebola. Deixa ela aquecer bem. Bem rápido. Pode ser óleo também? Ou não fica o mesmo sabor? É, não vai ficar a mesma coisa. É, lógico. Pode pôr, pode colocar azeite de oliva. Tem gente que gosta, né? Mas a manteiga dá mais sabor, até por ser um risoto, né? A Magali vai torturar a gente durante o programa inteirinho. E só no final do TPM de hoje que eu vou provar o prato. Eu e o Thiago, né? Né, Thiago? O Thiago é o nosso provador oficial aqui do TPM. Eu vou provar e não posso deixar de oferecer pra ele também um pouco do nosso risoto de hoje. Com certeza. Olha o perfume. A manteiga. Essa é a diferença. Nossa, pena que o pessoal não consegue sentir. E aí eu deixo ela dourar bem? Isso, deixa dourar. Até pra não ficar o gosto muito forte da cebola. Se não deixar ela dourar, ela vai ficar o gosto da cebola. Primeiro, doura bem a cebola. Isso. Não vai alho? Não. Mas posso colocar também? Pode colocar. Quem gosta, pode colocar. E aí tem alguma... Por exemplo, assim, quem gosta de alho, coloca primeiro o alho, depois a cebola. Tem diferença? Primeiro o alho. Aí coloca o alho. Coloca a manteiga ou o óleo, com o que vai fazer o preparo. Aí coloca o... Coloca o alho, coloca a cebola, né? Que tem que... Colocar antes. E aí sim. Tem que obedecer essa ordem. Mas a Magali, ela colocou a manteiga, né? Colocou a cebola ali pra dar uma dourada, né? Aí eu saí de campo aqui e ela continuou fazendo. O que que tu fizeste nesse meio tempo aqui? Entrei com o charque. O charque. Isso. Dei uma puxada com o charque na cebola e entrei com o arroz. Ó, vou mostrar. O arroz, que é o arbóreo, tem que ser esse tipo de arroz, porque é o arroz pra risoto. A Magali misturou aqui, mas ele já tava cozido, né, Magali? Isso. Precisa tá cozido antes? Não, não. Ou não necessariamente? Não, não necessariamente. Ó, posso cozinhar ele aqui. Isso. Pode colocar na hora, pode deixar ele cozinhar. O pessoal conseguiu ver aqui como é que tá o nosso risoto. Ó. Dá um close aí, meninas, pro pessoal ficar com água na boca aqui, ó. Ó, isso que a gente não fez nem 50% dele ainda. Nem 50%. E agora, Magali, vai o vinho branco, que a gente esqueceu de avisar, né, no primeiro bloco aqui. Tem que ser o branco. Tem, tem que ser o branco. Tem que ser o branco, né? E aí coloca o que? Uma tacinha? Não, não. Coloca 40 ml. 40 ml. É, um pouquinho só e deixa pra ficar o sabor. É contigo aqui. Vamos fazendo mais agora. Coloca o que? O vinho? Agora entra com o vinho. Com o vinho branco. Diminui um pouco o fogo ou continuo deixando no mesmo... Não, pode, pode... Posso aumentar aqui? Pode, mas pode ser em fogo brando. Né, pra deixar o... Porque ele vai misturando melhor. Pra deixar o arbóreo pegar... Isso, pra deixar o arroz com o sabor do charque. E aí eu deixo bastante tempo esse vinho pra sair um pouco o álcool? Isso, pra evaporar o álcool. Não, não muito tempo, né? O tempo de evaporar o álcool. De evaporar pra não ficar tão forte. Aí evaporou, ó. Evaporou o álcool. E daí tu continua com o preparo do risoto. Tá. O que a gente coloca agora? Agora tu entra com o caldo de legumes. São umas 80 ml de caldo de legumes. Que dá o quê, mais ou menos? Dá um... Metade de um copinho? Não, dá mais, dá mais. Dá mais? Dá uns dois copos. Médio, né? Daqueles... Dos médios. Não daqueles grandões. Os médios. E aí tu deixa dar uma... Cozinhar. Deixa levantar a fervura. Deixa pra pegar o sabor. E ele pega o sabor tanto com o arroz cru quanto com o arroz cozido? Ou é melhor fazer com o cru que ele pega mais? Porque ele já vai cozinhar. Isso, com o cru pega mais. Porque o cru ele cozinha, né? Isso, é isso. Daí vai pegar mais o sabor. Fica com o sabor mais... E aí eu deixo te cozinhando aqui um tempo? Isso. Eu trouxe aqui ao programa o Pastor Grásio e trouxe o Pastor Grásio aqui pra nossa cozinha, pra gente continuar fazendo o risoto, conversando, porque eu acho que a cozinha é um lugar onde é bom estar com a família, né? É um local da casa que agrega. É verdade. É um dos lugares mais importantes de a gente ter as melhores conversas. Com certeza. Ainda sobre uma boa alimentação, então... Eu queria dizer uma coisa, assim, da minha vivência. Quando nasceu a minha primeira filha, que era muito esperada, como os demais outros, eu tenho mais dois, eu tive um amigo japonês que me disse uma palavra que eu não vou esquecer nunca. Ele disse assim, até hoje você aprendeu com os livros e com os teus professores. Mas agora você vai aprender com os teus filhos. Os filhos nos dão aulas, nos fazem refletir sobre muitas verdades da vida. E uma delas é que nós, ao sermos pais, ou mães, mais a mãe do que o pai, mas é igual, são parceiros do Criador. Eu sou parceiro de Deus ao criar vida. Isso é uma coisa fantástica. É uma coisa maravilhosa. Eu poderia dizer, Deus me colocou numa responsabilidade de eu continuar a vida. Eu sou parceiro dele. E, por sinal, quando a Jesus... Eu preciso educar também. Isso já é uma missão... Muito, muito importante. Talvez uma das mais importantes. Não que se esvazie a responsabilidade profissional, de jeito nenhum. E nós precisamos, nesse mundo de hoje, cada vez mais pais e mães profissionalmente competentes e dedicados ao seu labor, à sua atividade. Mas ser pai e mãe é uma vocação, é um desafio, é uma oportunidade, inclusive, repito, é uma oportunidade de crescer pessoalmente. Porque quando eu tenho filho, eu tenho que aprender a dar, a me sacrificar. Já vale para uma relação conjugal. No momento que eu tenho alguém com meu companheiro ou companheira, eu tenho que aprender a ser menos egoísta. Isso é o processo da vida. Eu tenho que dar e não só pensar em receber. Mas quando eu ver um filho, aí tem noites, tem situações difíceis do dia a dia em que eu tenho que amar, aprender coisas que os livros, os manuais não ensinam. Aliás, não tem manual para livro. Aprender na prática. Aprender na prática. É como receita de culinária. Fazendo. A gente tem a receita, não é assim. A gente tem a receita e pensa, nossa, mas por que o meu risoto não fica tão bom quanto o da Magali se a gente tem a mesma receita? Porque a Magali, ela faz, ela errou, ela acertou, ela tentou várias vezes ali, muitas vezes aquela prática que eu não tive. E para ser pai e mãe não tem receita. Tem recomendações, tem uma série de ingredientes importantes, amor, respeito, paciência. Uma série de ingredientes da cozinha. Mas, às vezes, o pai e a mamãe são muito bons numa educação de um filho e têm dificuldades com outros. Porque os seres humanos são seres humanos e diferentes. São seres inigualáveis. Ninguém é igual a ninguém. E um pai ou uma mãe educar em três, quatro filhos, a cada filho existe um novo desafio, um novo aprendizado e um crescimento pessoal. Eu queria dizer uma coisa, nesse momento especial, que quando Jesus ensinou sobre quem ele era e o que ele veio fazer, ele disse, quando vocês quiserem falar com Deus, com o meu pai, ou quiserem falar com Deus, comecem assim, pai nosso que estás nos céus. Não é uma questão de gênero, ser masculino ou feminino, essa não é a questão. Mas, Deus está dizendo, eu não sou um primeiro motor, eu não sou um grande arquiteto, eu não sou uma energia, eu sou alguém que se pode chamar de pai. E nada melhor do que um pai ou uma mãe para ouvir o seu filho. E Deus está dizendo, pode falar que eu estou aí para ouvir. Eu quero que você me peça, que você me fale. Aliás, é assim que nossa relação cresce. Aliás, tem coisa mais importante no diálogo entre pai e filho. para caminharem juntos e aprenderem juntos, não tem. Com certeza, porque quando a gente faz com carinho, o pessoal que vai provar depois sente, né? Magalhães, tu coloca amor aí nesse ingrediente. Com certeza. Tu não falaste, o que tu colocaste já aqui para o pessoal? Entrei com o pinhão. Já entrou com o pinhão? Isso. Quando a gente estava conversando aqui... Já estamos indo para a finalização. Olha, deixa eu mostrar aqui. Está sentindo o pastor? O cheiro está fantástico. Vamos provar aqui comigo, olha aqui. O cheiro está muito bom. O que está faltando aqui para a gente finalizar? Agora, vamos finalizar com temperinho verde e com a manteiga. Já colocaste o queijo também. Coloquei o queijo. E ele tem que ficar assim molhadinho. Isso. E o queijo dá cremosidade, do risoto. Olha só, meu Deus do céu, pastor. O ingrediente principal é o amor, né? É o amor. Gostar. Gostar de fazer o que a gente faz, a senhora, pelo jeito, gosta de fazer o que está fazendo. Pastor, muito obrigada pela presença. Nada, foi um prazer. Obrigada pelas palavras. O senhor vai ficar aqui comigo e o senhor vai provar também aqui o prato. Com esse cheiro que deu aí. Os contatos do Pê para o pessoal que está em casa, que queira conhecer o restaurante. Trinta, dezenove, sete nove, sete nove, dona Laura, um meia um. Dona Laura lá em Porto Alegre. Isso. Então agora a Magali colocou a manteiga. Entrei com a manteiga. Vou colocar o temperinho verde. E vamos provar. Deixa eu ver aqui se a gente já tem um prato aqui para colocar aqui. Está ali, ó. Ah, já está ali o prato? Aqui. Ah, já está aqui, ó. Isso. Para a gente colocar o nosso risoto. A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho está de volta. Fica aqui comigo.